Oi, eu sou a Paulinha Vilhena e hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal. Um quadro pra contar histórias. E vamos começar com a da Cristiane Roseira de Souza Silva, ou apenas Cristiane. Conheça agora a trajetória da nossa craque. Nascida em Osasco em 1985, ela é atualmente jogadora do São Paulo, mas já passou por times da Alemanha, França e China ao longo da carreira. Nas Olimpíadas de 2016, ela marcou 14 gols e se tornou a maior artilheira do futebol em Jogos Olímpicos. E isso entre homens e mulheres, tá? Todo mundo, quando pensa na seleção brasileira de futebol, pensa, com muita justiça, é claro, na Marta. Melhor do mundo por seis vezes. Mas saiba que a Cristiane já chegou muito perto desse prêmio duas vezes. Em 2007 e 2008, ela ficou em terceiro lugar e quem venceu foi ela mesma, claro, Marta. Ela já jogou 138 partidas pela seleção e marcou 89 gols. Isso até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, né? Porque ela já marcou três gols na estreia da seleção na Copa. Então vai saber quantos mais ela vai marcar nos próximos jogos. Mas a história dela começou muito, muito antes desse hat-trick contra a Jamaica. Cristiane começou sua carreira em 2005 no nosso querido Juventus da Mó. De lá foi em 2006 pra Alemanha, onde jogou no FFC Turbine Potsdam e VFL Wolfsburg. De volta ao Brasil, em agosto de 2018, teve uma breve passagem pelo Corinthians antes de se transferir para o Chicago Red Stars dos Estados Unidos. Cristiane também foi medalhista pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Pequim em 2008, com 23 anos. Após o fim da temporada, em 2009, da Liga de Futebol Feminino nos Estados Unidos, foi contratada pelo Santos Feminino, pelo qual foi campeã da primeira e segunda Copa Libertadores da América de Futebol Feminino. Ela ajudou o clube a vencer as duas competições e ainda marcou um gol na final da Copa do Brasil. Em setembro de 2011, ela foi pra Rússia jogar no WFC Rossianka. Um ano depois, foi pra São José, na cidade de São José dos Campos. E no começo de 2013, Cristiane se transferiu para a Goiã da Kiononopi, WFC, me desculpa se eu falei errado, na WQ League da Coreia. Ela deixou a Coreia do Sul pouco tempo depois, pra se juntar ao Centro Olímpico no Brasil. Em agosto de 2015, Cristiane e a também brasileira Érica fizeram uma dupla transferência pro Paris Saint-Germain. O técnico do Paris já conhecia Cristiane, tendo sido seu treinador em Rossianka, lá na Rússia. Em julho de 2017, Cristiane foi pra Changchun e Aitai, na China, a poça aérea do PSG. Em 14 de janeiro de 2019, Cristiane volta pro Brasil e anuncia acerto com São Paulo, sendo também a primeira jogadora a reforçar a equipe feminina do tricolor paulista. Ao ser apresentada, disse O esporte evoluiu desde que comecei, em 2002, porque as jovens têm mais oportunidades hoje em dia. Mas a gente sempre tropeça no preconceito quando mostramos que futebol também é coisa de menina. Eu enfrento isso até hoje. Na estreia dessa Copa do Mundo, a Cristiane bateu um novo recorde. Os três gols fizeram com que ela, aos 34 anos e 25 dias, se tornasse a atleta mais velha a marcar um hat-trick em Copa, seja feminina ou masculina. O recorde anterior pertencia a Cristiano Ronaldo, que deu show aos 33 anos e 130 dias no empate por 3x3 em Portugal e Espanha no Mundial da Rússia em 2018. E aí, tá bom ou o que mais? Agora deixa nos comentários quem é a próxima pessoa que você quer ver aqui nesse novo quadro. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!